Técnicos auxiliares de enfermagem e enfermeiros representam mais da metade dos profissionais de saúde contaminados por coronavírus no país ou com suspeita da doença. A pandemia não pode parar. Nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de covid, e passando a Goiá. Mais de um terço afirma que perdeu toda a renda durante a pandemia. A batalha contra o vírus também contra a fome. Eles cruzaram os braços para pedir atenção sobre um problema que cresce a cada dia, a falta de benefícios trabalhistas. A esta hora se registram protestas contra a gestão do governo do presidente Pinar em Chile. Pela defesa da reestatização da Embraer, ele justamente acontece no momento onde a empresa vive uma das maiores crises da sua história. O governo federal transformou a morte de mais um homem negro por hoje. Vai falar agora do menino João Pedro, que foi morto durante uma operação da polícia no Rio de Janeiro. Ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha. Tá certo? E não acontece nada com ele. Fala, Bolsonaro! Assassino! Fascista! Fala, Bolsonaro! Boa tarde a todas e a todos que começam a nos acompanhar aqui nesta tarde de sexta-feira. Vamos dar início ao ar, virtual ao ar, fora, bora, funcionário e morrão. Eu sou Ana Cristina, jornalista da CSP com lutas, e junto com a Jair Rodrigues, jornalista do Andes, vamos apresentar este ato. Após um dia de muitas mobilizações que começaram ainda nas primeiras horas desta sexta-feira, teremos a participação de ativistas e dirigentes que falaram das lutas que estão acontecendo pelo país, contra o desmando do governo Bolsonaro e Mourão, em meio a essa agrada pandemia que a gente está vivendo. Falaremos também da necessidade de intensificar a unidade e a mobilização para pôr para fora este governo de ultradireita. É isso aí, Ana. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo agora. A gente vai ter, ao longo do nosso ato virtual, a participação de vários companheiros e companheiras de vários setores que estão à frente das mobilizações que começaram hoje. Nós vamos ter também apresentações culturais, expressões de resistência e cultura popular que foram cedidas gentilmente pelos artistas, cujos trabalhos foram produzidos durante esse período de pandemia. Então, vocês podem aguardar por Chico César, Zeca Cabaleiro, Temcida Lobo também, Amário do Silva, Moreno Pescador, Alex Figueiredo, Gíria Vermelha. Enfim, aos artistas nossos, muito obrigada por ceder as suas apresentações culturais e artísticas para essa atividade de luta. É importante ressaltar que o ato vai ser dividido em blocos de intervenções e apresentações culturais. Então, eu queria chamar agora a participação ao vivo dos nossos dirigentes, da Secretaria Executiva Nacional da CSP com Lutas, que é a Irene Maestro, do Movimento Popular, e também o Antônio Gonçalves, que é presidente do ANTES, para que eles possam fazer a abertura do nosso ato. Salve, gente! Eu sou a Irene, do Luta Popular. Queria saudar todo mundo que está assistindo a gente e todo mundo que, desde cedo, está mobilizado aí nesse dia unitário pelo Fora Bolsonaro. A CSP com Lutas dedicou uma força grande hoje, desde a madrugada, nas fábricas, em frente aos vocais de trabalho, em frente a órgãos públicos, fazendo carreatas, atos simbólicos em vários bairros aí pelo país afora. Essa unidade é importante porque a gente está vivendo um momento em que a gente está alcançando a triste marca de quase 2 milhões de infectados e quase 70 mil mortos pelo coronavírus. Enquanto para os de cima são só números, para a gente é uma vida, é uma família, é um dos nossos que se vai pelo descaso dos governos. O Bolsonaro não tomou nenhuma medida efetiva para conter essa situação e até agora vem negando a gravidade do problema. E enquanto as mortes só aumentam, os governos estaduais vão reabrindo as atividades nos expondo ao risco, sem qualquer justificativa razoável a não ser garantir os interesses do capital às custas das nossas vidas. E quem mais morre de coronavírus são os mais pobres, são os negros e negras, são os indígenas, os quilombolas, os moradores da periferia. Além disso, a situação que não estava fácil antes piorou muito com o coronavírus. Hoje, 50% da força de trabalho apta para trabalhar está sem emprego, está sem trabalho. O Bolsonaro, junto com o Congresso, autorizou as demissões, corte de salário, corte de jornada, redução dos salários. Quem trabalhava por conta, autônomo, vivia de bico, não está conseguindo nada. E os R$ 600,00, que demorou muito para ser aprovado, é insuficiente para uma família poder pagar aluguel, lucros, água, transporte, comer. E ainda assim, ainda não chegou para milhões de trabalhadores. Enquanto isso, para os banqueiros e grandes empresários, o governo liberou R$ 1,3 trilhão, bem rapidinho, sem nenhuma burocracia. Além disso, nas periferias das grandes cidades, a gente tem visto um aumento das mortes cometidas pelas polícias militares. Teve um aumento de 54%, e o alvo são os jovens pretos favelados das periferias. Então, o que a gente está vivendo é a continuidade, a intensificação da matança do nosso povo. Eles querem que a gente morra de coronavírus, de fome ou de bala. Só que eles decidem que a gente tem que morrer, mas a gente decide que a gente não vai ficar calado e que nós vamos lutar. Nossa luta é para pôr para fora o governo Bolsonaro, esse governo genocida, para defender as nossas vidas. Porque o que a gente quer é quarentena geral, com estabilidade do emprego e renda garantida. A gente quer o fim do genocídio contra a juventude pobre e preta. A gente quer que tudo que não for essencial pare em nome da nossa vida. A gente quer que quem esteja nos serviços essenciais, na linha de frente, esteja protegido com equipamento, com condições de trabalho. E para isso, isso só é possível se a gente conseguir derrubar o governo Bolsonaro, o Mourão, todo esse governo. Não para voltar a governos de antes, nem para vir um governo novo que, da mesma forma, vai nos explorar, arrancar o nosso coro para garantir os interesses dos de cima. O que a gente quer é os de baixo no poder, porque só assim é a nossa vida e as nossas necessidades que vão estar em primeiro lugar. Então, um salve para todo mundo e uma boa live para nós. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu quero, em nome da Secretaria Executiva Nacional da CSP com lutas, saudar a classe trabalhadora que está em luta e que hoje dá uma demonstração muito forte da nossa capacidade de mobilização e de unidade. no enfrentamento de uma grave crise sanitária, em que o isolamento social é uma das ferramentas importantes para salvar vidas, estamos enfrentando um governo proto-fascista, um governo que não se importa com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. E hoje nós estamos dando uma demonstração muito clara, muito nítida, de que nós temos disposição para a luta, de que a luta da nossa classe não cessa. E nós lutamos nesse momento para derrubar o governo que tem nos atacado fortemente, um governo que tem um viés fascista e que sonha com o fechamento do regime e de impor toda a conta da crise do capitalismo no bolso da classe trabalhadora. Chega. Nós não vamos tolerar, mesmo com os limites impostos pelo isolamento social. A nossa classe tem participado de atos de rua. Não são ainda os atos de massa que nós queremos, porque precisamos preservar nossa vida. Mas há de se reconhecer que uma parcela importante da nossa classe, a ela não tem sido dado direito ao isolamento social. Está cotidianamente, todos os dias, em transportes lotados, tendo que batalhar pela sua sobrevivência. E aí não tem direito à saúde, não tem direito à educação, não tem direito a nenhuma rede de proteção do Estado. É um Estado que está voltado para a garantia do lucro dos banqueiros e dos ricos. Nós não pagaremos essa conta. E a jornada de lutas que hoje iniciamos e que vai até domingo é parte do processo de ampliação e de acúmulo de forças para derrubar Bolsonaro Mourão. Derrubar Bolsonaro Mourão é uma tarefa fundamental para a nossa classe nesse momento. E essa é a nossa disposição de luta. É com muito ânimo, com muita disposição, que eu saúdo a nossa classe, em nome aqui da Secretaria Executiva Nacional da CSP com lutas. Um grande abraço e um grande ato virtual para nós, com muitas surpresas e com muita participação. Um grande abraço. Obrigada a Irene e ao Antônio, que fizeram as falas de abertura da nossa live em nome da Secretaria Executiva Nacional da CSP com lutas. Vamos agora dar início à apresentação dos nossos blocos, com as falas das categorias e ativistas. Como eles bem falaram, em meio à mais grave crise sanitária da história recente do nosso país, nós temos uma gama de trabalhadores dos chamados setores essenciais, que ao longo desses últimos meses, têm estado à frente do combate direto à pandemia ou exposto aos riscos de serem contaminados. São trabalhadores que colocam em risco suas vidas para salvar vidas e sequer têm tido as condições mínimas de segurança garantidos pelos governos, pelas empresas, para cumprir essas tarefas. Nós vamos ouvir as falas de alguns trabalhadores e dirigentes dessas categorias, como os metroviários, correios, trabalhadores da saúde, os entregadores de aplicativos que recentemente fizeram aí uma forte mobilização nacional. Ao final, a gente vai ter a música Inúmeros, do Chico César e do Braulio Bessa, que gentilmente aceitaram participar aqui da nossa live e enviaram a sua obra para a gente. É uma música em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. Vamos lá? Vai começar esse bloco de falas, então. O governo Bolsonaro, o governo Dória e todos os demais governadores dos estados do Brasil estão atacando todos os trabalhadores e, em particular, inclusive aqueles que estão botando sua cara tapa na pandemia. Os trabalhadores da saúde, os trabalhadores do transporte e queria dar o exemplo aqui de São Paulo. Nós, metroviários de São Paulo, fomos atacados pelo governo Dória, estamos em pé de guerra, ameaçando greve, exatamente para garantir os nossos direitos. Os ferroviários de São Paulo também, assim como os motoristas de ônibus e cobradores de todo o país, sendo atacados nos seus diversos locais de trabalho, tanto pela falta de equipamentos, pela falta de testes, por falta de materiais para garantir suas vidas, mas também pelo ataque aos seus direitos enquanto trabalhadores. Exigimos respeito a todos os trabalhadores e, em especial, todos aqueles que, neste momento, são aqueles que trabalham para garantir a vida dos demais no transporte público, por exemplo, para garantir o transporte dos médicos e enfermeiros, daqueles que devem trabalhar neste período de pandemia. Mas, infelizmente, os governos exigem que o transporte fique lotado, porque exatamente isso não garante a quarentena de forma adequada e faz com que os metrôs de ônibus e as ferrovias fiquem lotadas. E, além disso, tentam atacar os direitos de todos os trabalhadores e, em particular, os trabalhadores do transporte. Vamos à luta! Fora Bolsonaro e Morão, pelos direitos dos trabalhadores, e nossas vidas merecem respeito. A CSP com lutas sempre defendeu que o serviço de correio era essencial, mas não nesse momento de pandemia, porque nós não estamos entregando alimentos ou insumos hospitalares ou equipamentos que previnam ou combatam o vírus. O que está acontecendo é que nós estamos saindo todos os dias das nossas casas, colocando as nossas vidas e as de nossas famílias em risco para garantir o lucro da ECT. E a ECT não nos fornece nem EPI, não garante a higienização dos locais de trabalho e nem o distanciamento dentro das unidades. As mulheres escetistas foram obrigadas a retornarem ao trabalho e a empresa ignora as particularidades da mulher trabalhadora. Nesse momento de pandemia, a empresa quer fazer negociação salarial. Na verdade, o que ela quer é aproveitar o momento para retirar os nossos direitos e reduzir os nossos salários. Além do projeto de privatização dos Correios, que tem o seu alicerce na MP 532 do governo Dilma e ganha forças agora nesse governo de extrema direita. Por isso, a importância desse dia de lutas para garantir as nossas vidas e os nossos empregos é fora Bolsonaro e Mourão, inimigo do trabalhador. Olá, eu sou o Flávio, sou da direção do Sindicato de Saúde e nosso sindicato, que é afiliado à CSP com lutas, também está participando desse Dia Nacional de Luta, dia pelo Fórum Bolsonaro e Mourão. Hoje é chave botar para fora esse governo e toda a sua laia, pois, como todos nós sabemos, o governo Bolsonaro vem sistematicamente condenando a classe trabalhadora à morte, retirando os direitos e promovendo os ataques. dos governos estaduais e municipais também não é diferente. Aqui em Natal e no Rio Grande do Norte, tanto a governadora como o prefeito Álvaro Dias vem mandando a classe trabalhadora para o abatedouro e condenando os trabalhadores da saúde a adoecimento, com falta de EPIs e falta de condições de trabalho. Já são 30 profissionais da saúde mortos em Natal e no Rio Grande do Norte pela Covid-19. Por isso, hoje, dia 10, mais do que nunca, fora Bolsonaro, fora Mourão já. Nós estamos vivendo numa situação nacional de avanço da pandemia, em virtude da política irresponsável do Bolsonaro e dos governadores, e também onde eles se aproveitam desse momento de pandemia, esse momento difícil do país, para tentar passar uma série de retiradas de direitos. E, para isso, tem o apoio do Congresso Nacional e do conjunto dos patrões. E nós temos visto um reaquecimento das lutas sociais no último mês. O dia 7 e o dia 14, os atos antifascistas que enfrentaram o discurso autoritário do Bolsonaro foram fundamentais. E nós iniciamos o mês de julho agora, no dia 1º, com a paralisação nacional dos entregadores. E isso, para nós, é muito importante, porque aponta um caminho e uma saída, que nós estamos também tentando desenvolver e que hoje é um dia fundamental. Mas é preciso seguir o calendário. É preciso que as principais centrais sindicais unifiquem as lutas em curso, unifiquem com os entregadores, convoquem dias nacionais de protestos, mobilizações, greves, para que a gente possa derrotar o governo Bolsonaro, pôr para fora Bolsonaro e Morão e defender os nossos direitos e a nossa vida. E aí, companheiros e companheiras, beleza? Queria mandar um salve, um abraço para todos vocês aí, dizer que vamos para a luta, vamos para cima, vamos tentar unir essa classe trabalhadora aí que precisa se unir para a gente poder mudar as coisas, mudar a nosso favor. Dizer que esse governo aí que está, esse Bolsonaro, fim de carreira aí que está aí, ele se elegeu com a ideia de mais empregos, menos direitos, as maiorias governam, as minorias se adequam e mesmo assim a todo momento eles tentam se esconder dizendo que eles não são fascistas e que... Bom, a gente sabe a verdade, né, mano? Então a gente não pode parar essa luta, a gente tem que continuar, ir para cima, os entregadores, antifascistas, os petroleiros, os metroviários, toda a classe trabalhadora, certo? As tia do Iacute, que eu conheço como tia do Iacute, que já era precarizada há muito tempo, certo? As mulheres que vendem avon, inode, essas coisas aí também são precarizadas, os porteiros, todos se unir para poder ir para cima aí e defender o conjunto de luta dos trabalhadores, a CLT, nossos direitos e poder conquistar mais, né, não aceitar menos do que a gente tem e ir para cima porque a gente precisa de mais, a gente quer mais, a gente merece mais, certo? Tamo junto. André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho, Bruno Campello seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor, já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar, e diva Tereza amava tocar, Seu belo piano de forma eloquente, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elayne Cristina, grande para atleta, fez três faculdades e ganhou medalha, Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta, Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar, Horácia Coutinho e seu dom de cuidar, de cada amigo, de cada parente, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Irama Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil, Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada, Lenita Maria, era muito animada, baiana de escola, de samba, samba, Margarida Veras, amava ensinar, era professora, bondosa e presente, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Norberto Eugênio, era jogador, piloto, artista multifuncional, Olinda Menezes, amava o Natal, Pascoal Estefano, dentista, pintor, curtia cinema, mas um sonhador, que na pandemia parou de sonhar, a vó de Camille não vai lhe abraçar, com Quitéria Mello não foi diferente, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios dos peixes também, Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro, Teresinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar, Vanessa dos Santos era a luz solar, mulher colorida e irreverente, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. O Ilma Baceto em voz especial, pros netos e filhos fazia banquete, Ivone e Martins faziam sorvete, das mangas tiradas do pé do quintal, Sumira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar, o X da questão talvez seja amar, por isso não seja tão indiferente, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Oh, 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 oh. Ouvido amagando, jando de feio, oh, babo, ei, oh, mangá deseja manê, chama, oh, 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 oh. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Toca, oh Gente, nosso ato começou bonito, muito forte. Após as importantes declarações das trabalhadoras e dos trabalhadores de setores essenciais, a gente acabou de ver essa linda apresentação do Chico César em homenagem às vítimas da Covid-19, que o Bolsonaro, ao contrário, vergonhosamente insiste em desrespeitar com essa política genocida. Agora a gente vai para mais um bloco de intervenções com trabalhadores e trabalhadoras do setor da educação, outra área que tem sido profundamente impactada pela pandemia e que também está sofrendo com a política irresponsável de governos que pretendem o retorno do funcionamento das escolas, das universidades, apesar da situação ainda ser grave em todo o país. Em seguida a gente vai apresentar também a música Quem É, do Moreno Pescador e Bruno Garcia. Vai ser uma homenagem às mulheres que lutam no dia a dia. Acompanhe. A privatização da educação pública feita por todos os governos e de todos os partidos no Brasil é mundial. É um projeto do imperialismo mundial para, de fato, jogar educação para o mercado. Quem quiser estudar vai ter que comprar. Agora isso desvenda uma série de coisas, como por exemplo no Brasil não tem ministro da educação e os que entraram foi o desastre que foi. Mas mesmo assim a política é aplicada. Agora, nesse momento, a categoria se vê sobre espadas do Estado dizendo que vai dar para retornar as aulas presenciais, isso é um absurdo. Não é por acaso que 76% da comunidade entrevistada no país são contra a vota das aulas presenciais. Porque nenhum pai consciente vai jogar seu filho para ser contaminado por esse vírus. O Brasil está completamente descoordenado. Bolsonaro está se lixando por número de mortes. Já chega a mais de 1 milhão e meio de mais de 1 milhão e 700 pessoas contaminadas. É preciso não dar um basta nisso. É preciso defender a educação pública. Aulas presenciais só depois da pandemia. Fora Bolsonaro e Mourão e os trabalhadores que decidam o rumo desse país. Nesse momento que nós vivemos uma profunda crise sanitária, em que temos mais de 1,5 milhão de infectados pela Covid-19 e mais de 64 mil mortes em todo o país, vemos também a intensificação da crise econômica que coloca mais da metade da classe trabalhadora em desemprego. E existe um responsável. Esse responsável é o governo federal de Bolsonaro. Um governo negacionista que nega as orientações da Organização Mundial de Saúde de uso de máscaras e isolamento social e, com isso, promove o verdadeiro genocídio do povo pobre das periferias de todo o país. É preciso derrotar Bolsonaro para garantir a vida humana, a vida do conjunto da classe trabalhadora. A burguesia e a classe dominante, nesse momento, se divide. E uma parcela está contra Bolsonaro. Eles podem até ser nossos aliados contra o Bolsonaro. Só que no seu projeto estratégico, eles estão juntos. Eles defendem as privatizações, eles defendem a retirada de direitos, eles defendem a miséria, o aumento da miséria e do desemprego de todos os trabalhadores. Por isso, é preciso que a gente construa um campo autônomo e independente da classe trabalhadora para colocar para fora Bolsonaro e Mourão. Na Jornada Nacional de Lutas, é preciso ampliar o Fora Bolsonaro e Mourão. Nos estados e municípios que estão seguindo a mesma política genocida do governo federal, a nossa resposta é greve pela vida. Os profissionais de educação no Rio de Janeiro, em todos os municípios, aprovamos greve pela vida, porque não vamos aceitar o retorno às unidades escolares, colocando em risco profissionais de educação, alunos e suas famílias. Mas é preciso incluir nessa jornada uma denúncia muito grave. Nós, aposentados, estamos há meses sem receber o que é nosso direito, o pagamento do nosso salário, contribuição feita durante todo o nosso efetivo tempo de exercício. Por isso, os municípios como São João, Duque de Caxias, Cabo Frio e outros que estão seguindo a mesma linha, também é preciso dizer, basta. Greve pela vida, quarentena já, pagamento em dia de todos os profissionais de educação. O Brasil já se tornou o epicentro da pandemia mundial, com mais de 65 mil mortes e mais de um milhão e meio de contaminados pela Covid-19. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro segue com as piadas e flexibiliza o isolamento social no país. Todos os dias, são milhares de trabalhadores e trabalhadoras que são forçados a expor as suas vidas em ônibus e metrôs superlotados para ir trabalhar. Bolsonaro, com sua política genocida, deixa de aplicar testes em massa para controlar o avanço do coronavírus. Deixa os trabalhadores da saúde sem os IPIs necessários nos hospitais. Deixa as famílias mais pobres sem as mínimas condições de manter o isolamento social. Bolsonaro prefere mandar bilhões e bilhões para o sistema financeiro e garantir os privilégios dos mais ricos. Nós defendemos a vida acima do lucro. Por isso, estamos chamando Fora Bolsonaro e Mourão já! Eu sou Nancy, professora da Rede Estadual São Paulo, da CSP com lutas unidos para lutar. Vivemos um caos no país. Já são quase 2 milhões de infectados. Estamos próximos a 100 mil mortos pela Covid. Mais de 50% da população economicamente ativa desempregada. Por outro lado, os cinco maiores bancos do país retém 7,4 trilhões, recurso superior ao PIB nacional. Os bancos que já anunciaram milhares de demissões, que retém o crédito para as pequenas e microempresas justamente as que mais empregam. Os bancos que receberam de ajuda emergencial do governo 1 trilhão e 200 bilhões. Basta! Os entregadores de aplicativo apontaram o caminho. Precisamos unificar as lutas de todas as categorias e construir uma greve geral para, por fim, ao desgoverno Bolsonaro e Mourão, para revogar as contrarreformas aprovadas no Congresso Nacional e tirarmos o país do abismo econômico e social. Precisamos construir uma greve geral em defesa das nossas vidas. No dia 10 de julho, nós iniciaremos a jornada de luta. Esse movimento é um movimento em âmbito nacional. O governo Bolsonaro, além de ser um governo autoritário, é um governo genocida. As últimas medidas do governo Bolsonaro, de vedar o uso de máscaras em lugares públicos e privados, em escolas, em igrejas, em ambientes públicos, mostra o caráter genocista e fascista de Bolsonaro e seus aliados. Mas não é só Bolsonaro. Os governadores do Estado também, querendo iniciar as aulas dos profissionais de educação básica, colocando em risco a vida de milhões de alunos no Brasil, de milhões de professores e funcionários no Brasil. Então, no dia 10, nós começaremos a jornada de luta e, às 20 horas e 30 minutos, teremos um grande panelaço contra Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Mourão, abaixo o fascismo no Brasil. Neste ato, que mostra toda a vivacidade e a disposição de luta da CSP com lutas, nós reafirmamos a nossa luta em defesa da vida, por emprego e renda. Enquanto o capitalismo quer decidir quem vai viver e quem vai morrer, nós, a classe trabalhadora e os movimentos populares, decidimos que nós vamos viver e lutar. A burguesia e o capitalismo, eles não se contentam com ganhar e lucrar, eles querem lucros extraordinários, às custas da vida da classe trabalhadora. A conjuntura, a pandemia, a fome, a exploração, pode, sim, fazer com que haja uma grande explosão e nós colocarmos milhares e milhares de pessoas nas ruas para dar um basta. Um basta ao genocídio, um basta ao racismo, a LGBTfobia, a violência contra as mulheres, um basta à crueldade que está sendo feito nas periferias, no campo e no setor indígena. Vamos usar todas as ferramentas de luta para defender a vida da classe trabalhadora. Escolas fechadas, quarentena geral já, fora Bolsonaro e Morão e fora Eduardo Leite, aqui no Rio Grande do Sul. Salve as mulheres! Quem é? Quem é? Quem é? E segura essa bandeira com tanta força e fé E na labuta da luta não se cansa mantendo a esperança Quem é? E na roda da história ninguém apaga a memória Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Com a enxada na mão A camponeta rasgo o chão Na fábrica a operária Conduz a linha de produção Na selva, cidade ou sertão Leva a semente no coração Inxas, brancas, negras, guerreiras Quem é? Quem é? Quem é? E segura essa bandeira com tanta força e fé E na labuta da luta não se cansa Mantendo a esperança Quem é? Que na roda da história ninguém apaga a memória Quem é? Quem é? Com a enxada na mão A camponeta rasgo o chão Na fábrica a operária Conduz a linha de produção Na selva, cidade ou sertão Leva a semente no coração Índias, brancas, negras, guerreiras Ah, porra é muito Viva a mulher Obrigada aos camaradas Moreno e Bruno Garcia Pela homenagem Vamos dar sequência aqui Ao nosso ato Fora Bolsonaro e Mourão E vamos então Dar início aí ao próximo bloco De falas políticas A pandemia Ela realçou O perfil racista Machista LGBTfóbico E autoritário Do governo Bolsonaro e Mourão A sua política ultraliberal E de ultradireita Tem impactado fortemente De forma nefasta Os setores oprimidos As mulheres Os negros LGBTs Indígenas Quilombolas Bem como também Tem aumentado a política De genocídio E encarceramento em massa Da população jovem e negra Nas periferias e favelas Agora Nesse próximo bloco Nós vamos ouvir O relato Da situação E das lutas Que ocorrem Nesse setor Nesse segmento Por quem está À frente Dessas mobilizações Em seguida Nós teremos A poesia Cortante e sensível De Alex Figueiredo Que é do setorial LGBT Da CSP com lutas E que expressa A dura realidade Dos LGBTs Do Brasil Vamos ao nosso Próximo bloco Eu estou aqui Para denunciar A situação de massacre Atualmente em curso Nas cadeias brasileiras A gente vive Uma situação Que não tem Não tem Tido acesso Adequado a água A alimentação A serviços médicos A cadeia Está incomunicável Não tem entrado E saído cartas Não tem As famílias Não tem podido Visitar Os seus Entes queridos Encarcerados Essa situação É uma situação Extremamente desesperadora Porque a gente está Vendo um verdadeiro Genocídio Já são centenas De mortes Por Covid-19 Dentro das cadeias O ambiente Superlotado Insalubre Tem feito Com que o presídio Seja um dos principais Polos de contaminação Na pandemia No mundo todo Em outros países Isso gerou políticas Massivas De desencarceramento Mais de 100 mil Foram desencarcerados Na Turquia Mais de 90 mil Foram desencarcerados No Irã Nos Estados Unidos Também está desencarcerando Enquanto isso No Brasil Não foi desencarcerado Nenhum grupo de risco Então a gente está Uma situação Desesperadora Os familiares Têm feito protestos Constantemente Denunciando Essa situação Hoje aconteceu Protesto em Minas Gerais Denunciando Essa situação Ontem aconteceu Protesto em Brasília Quem quiser acompanhar Pode seguir a página Da Agenda Nacional Pelo desencarceramento Ou das frentes estaduais Ou desencarcerar pela vida Para saber o que está acontecendo É importantíssimo Fortalecer essa luta O sistema prisional É um dos baluários De sustentação Do capitalismo Do racismo Na nossa sociedade A imensa maioria Da população Encarcerada É pobre Preta Periférica Não teve acesso Aos direitos básicos E hoje tem seus direitos Humanos desrespeitados Dentro das cadeias A gente No mundo todo O racismo Prende sobretudo A população preta Seja nos Estados Unidos Seja os indígenas Na Austrália Os imigrantes Na Europa O racismo Está na base Do sistema prisional Então a gente precisa Para avançar Na luta contra o racismo Na luta contra o genocídio Na luta contra o capital A gente precisa desencarcerar Eu convoco todos A somar nessa luta Fora Bolsonaro o genocida A gente precisa derrubar Esse governo Para poder avançar Para uma sociedade Sem cárcer Uma sociedade que desencarcere Basta desse governo genocida Que tenta de todas as formas Destruir os nossos direitos Com o intuito De nos exterminar Muitos parentes Tombaram Por lutarem Por vida Dignidade E respeito Agora viraram Sementes vivas De resistência De luta De força Impulsionando Mais ainda A nossa luta Pelo bem viver Chega de violações Constitucionais E originárias Chega de racismo Chega de ferir A nossa existência Chega de propagações De ódio Sou Tremember Sou CSP com lutas Fora Bolsonaro E morão Já Durante toda essa pandemia As mulheres têm sofrido Consequências nefastas Seja pela ganância Dos patrões Ou pela irresponsabilidade Dos governos Estamos entre a maioria Dos desempregados No país Estamos sobrecarregadas Com a dupla jornada De trabalho Dentro de casa E o cuidado Com as crianças E os doentes Estamos morrendo Nos hospitais Por conta do vírus Mas também por conta Da violência doméstica Tivemos o caso absurdo Da inclusão Das empregadas domésticas Como serviço essencial Apenas para garantir As mandomias Das donbocas Que não querem Colocar a mão E fazer os seus próprios Serviços de casa Enquanto isso Essas empregadas domésticas Estão morrendo E levando o vírus Para dentro da sua casa Contaminando suas famílias Nós não podemos Normalizar As mais de 60 mil mortes Que já aconteceram No nosso país Por conta dessa doença E também não vamos aceitar A retirada dos nossos direitos Para garantir um lucro De uma pequena parcela Que não está preocupada Com a nossa vida E sim apenas Com os seus privilégios Por isso nós precisamos Construir uma forte luta E mobilização Nesse país Para exigir Quarentena geral De 30 dias Para garantir A manutenção Dos nossos empregos E a renda mínima Para toda a população Poder garantir A sua preservação Dentro de casa Venha conosco Construir essa luta E para isso Nós precisamos Tirar Bolsonaro e Mourão Que estão de mãos dadas Com os empresários E com os banqueiros Garantindo os lucros Em detrimento Das nossas vidas Estou aqui Para repudiar Esse presidente E esse vice-presidente Esse governo autoritário Porque estamos No meio de uma pandemia E não há Política pública De saúde E programas Para reduzir Os impactos Do covid Nas quebradas Isso é uma política Genocida Porque o nosso povo Já morria Pela ausência De acesso Dos direitos E agora está morrendo Por não ter acesso A um direito básico Que é o direito À vida O direito De existir O direito De fazer parte De uma sociedade Que te elimina Como sujeito Se você não trabalha Se você não tem casa Nós somos Sujeitos De direitos E não vamos Nos calar Não vamos Aceitar Governo autoritário Corrupto Genocida De cabeça baixa Tem hospitais Sem leitos Tem hospitais Que querem privatizar Hospitais de periferia Tem hospitais Públicos Que já perderam Muitos profissionais De saúde Pessoas Que Que estão Desesperadas Por não saber O que fazer Com o diagnóstico Não saber Onde recorrer Pessoas Que estão Se despedindo Dos seus parentes Sem nem direito Ao velório E esse É o governo Que os Tais liberais Elegeram Mas erraram Feio Porque se trata De um Conservadorismo De elogia Neonazista Que a Kuklus Klan Elogia Repudiamos O neofascismo O neonazismo Repudiamos As milícias Repudiamos Que os trabalhadores Com seus impostos Paguem Salário Para assassinos Chega Fora Mourão Fora Bolsonaro Sai fora Sempre presente Sinto Como se cada metade Das mil faces Enchesse d'água Eu derramasse o rio Que finda No eco da dor As mentiras Mofadas na mesa Os retratos Rasgados Na lembrança Choros Risos Conversas E a sensação De ida Carregada Nos ombros A tristeza Pudesse eu Ser tudo Antes de dar Cara a cara Com o muro Que me atravessa Ver aquilo Que não se aspira No espelho Fechar o leque Da existência Para rir do palhaço Vestido de mim Eu Simplesmente Nu Sou minha alma Corro dentro Da poça De sonho Ela refrata O Michelangelo Apavorado Eu não vou morrer Porque sei que o medo Está nas mentes Nas bebidas Dos patrões Por isso não vou morrer Para infernizar Com tímpanos ardentes Todo discurso odioso Todas as bolhas Dos homens Vão incendiar Os gabinetes Caminhar de salto Sobre a casa branca Pintar de arco-íris O planalto Em soço Não vou morrer É o que eles querem Mais um beijo No asfalto Mais um falso Calígula Mais uma torre de Babel Mais um retrato Na parede Pode até dizer Que estou velha Morta Nunca Pintada Na lua azul Purpurina Por erguer Minha bandeira Sentir Viver A luta Que a aurora 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 presente Obrigada Alex Por essa apresentação Tão forte Tão sensível E agora Nós vamos ter O nosso próximo bloco De intervenções políticas Com trabalhadores operários Até agora Nem Bolsonaro Nem os governos Estaduais E prefeitos Decretaram Uma quarentena geral De verdade Para fechar tudo E manter apenas O que fosse Essencial Em funcionamento Combatendo Assim a pandemia Em nome do lucro A qualquer custo Eles têm obrigado Operários a seguirem Trabalhando Utilizando transportes Públicos lotados Entre outras coisas Por isso A pandemia Não acaba nunca E a crise econômica Também está se agravando Nós Teremos também Duas grandes Campanhas nacionais Pela Reestatização Da Embraer E contra A privatização Da Petrobras Então nós vamos Ouvir a fala De alguns companheiros Sobre essa situação E em seguida Nós vamos ter Cajuína De Caetano Veloso Com a nossa Já parceira De lutas Cida Lobo E o músico Edinho de Oliveira Olá trabalhadores e trabalhadores De todo o país Que hoje estão em mobilização Por mudanças concretas E reais No nosso país Respostas de fato Contra a Covid-19 Contra essa pandemia Que tem ceifado A vida de milhares De trabalhadores E que tem sim Trazido prejuízos Com desemprego E com a perda De renda De vários trabalhadores E trabalhadoras Ao redor do nosso país Bom, nós aqui em São José dos Campos Estamos numa campanha Fundamental Pelo direito ao emprego Direito ao salário E também em defesa Do isolamento social Nossa principal campanha No momento É que as empresas De fato Parem as suas atividades Para garantir Que os trabalhadores Tenham condições De ficarem em casa Evitando se expor A Covid-19 Também estamos Numa campanha Nacional Com diversas outras Entidades e parlamentares Inclusive com um projeto De lei Tramitando no Congresso Nacional Pela restatização Da Embraer Sobre o controle Dos trabalhadores E essa campanha É que não só Sirva para garantir O emprego e o direito Dos trabalhadores Aqui na região Do Vale do Paraíba Na verdade em todo Estado de São Paulo Onde tem as fábricas Da Embraer Mas que também Seja um serviço Esteja A restatização Seja serviço Da tecnologia E desenvolvimento Da indústria nacional Como um projeto nacional Que seja voltado Ao povo brasileiro E não atender Os interesses De acionistas estrangeiros Como é hoje E como estava ameaçado Ao ser entregue Para a Boeing E que ainda bem Que não aconteceu Essa transação Mas nós achamos Que toda essa luta É fundamental Neste período Como parte Da nossa luta Também pelo direito A vida Pelo direito Ao isolamento social Pela garantia De renda Pela garantia Do emprego Nós não podemos Aceitar passivamente Que milhares de vidas Sejam ceifadas No meio Dessa pandemia Então é importantíssimo Essa campanha Que todas as centrais Todas as entidades Do movimento social Estão fazendo Nesse momento Por essas garantias A garantia A vida A garantia A renda A garantia Ao emprego E a um projeto De país Que de fato Favoreça a população Brasileira Fora Bolsonaro Fora Mourão Neste 10 de julho Os petroleiros De todo o país Também estão Na luta Em defesa Das nossas vidas Em defesa Do direito De trabalhar Com segurança Em defesa Do direito De ficar em casa Por isso Nós estamos Na luta Também Contra O governo Bolsonaro Queremos colocar Para fora Bolsonaro Mourão Guedes Castelo Branco Todos aqueles Que hoje Aplicam um plano De não só De colocar em risco As nossas vidas Como também De colocar À venda O nosso patrimônio O que está em jogo Aqui também É a defesa Da soberania nacional É a defesa De uma Petrobras Estatal Pública 100% A serviço Do povo brasileiro Agora O que não podemos É estar a serviço Do lucro Dos acionistas Como querem Nossos patrões O que não podemos aceitar É durante Essa pandemia O governo E a direção Da própria empresa Querer passar Boiada Querer atropelar Todas as negociações Do acordo coletivo Por um lado E por outro Privatizar E colocar a venda Numa velocidade Superior ainda Do que já Vinha sendo feita Por isso Nesse dia 10 Estamos aí Em defesa Da vida Da soberania nacional Da Petrobras 100% estatal E pública E na luta Para colocar Para fora Bolsonaro Mourão Guedes Em castelo Branco Hoje Um dia importante Para a classe Trabalhadora Onde Estamos exigindo O fora Bolsonaro Fora Mourão Um governo Genocida Que está matando A classe Trabalhadora Um governo Que tem lado Que está Governando Para banqueiros E empresários E está matando A classe Operária Exigimos No dia de hoje Quarentena Com estabilidade Hoje Também fizemos Nos canteiros De obra Assembleias Nas quais Votamos Inclusive O fora Bolsonaro O fora Mourão Contra Esse governo Exigimos Saúde Digna Não tivemos O direito De parar Na pandemia Não tivemos A dignidade De fazer Pelo menos Os testes E para nós Mulheres A coisa Ainda ficou Pior Porque As creches Pararam As escolas Pararam E além De ter Que ir Trabalhar Não tínhamos Com quem Deixar Nossos filhos Essa é a Realidade Da classe Trabalhadora Por isso Hoje Dia 10 de julho Dia nacional De luta Pelo Fora Bolsonaro Fora Mourão Exigimos Quarentena Constabilidade No emprego Exigimos Também Emprego Porque Entre cada 10 trabalhadores 5 estão Desempregados E nós Mulheres Estamos Ainda Numa situação Bem pior Então Hoje É muito Importante A gente Reivindicar Isso Que a classe Trabalhadora Esteja unida Contra Esse governo Genocida Hoje 10 de julho É um dia Muito importante Na luta Contra o governo Bolsonaro O governo Genocida Os trabalhadores Estão sendo usados Como bucha de canhão As fábricas Não pagam Pela primeira vez Na história Metade da população Brasileira Que tem idade Para trabalhar Está desempreendada Os prefeitos E os governadores Vão na onda Do Presidente Bolsonaro E Pioram ainda mais A saúde E o trabalho Enquanto isso O congresso Junto com o governo Toda semana Vota uma medida Provisória Diferente Para atacar Ainda mais Os trabalhadores Só a unidade Da classe Trabalhadora Vai Conseguir Bater de frente E não deixar Que Suca Tenha ainda mais A vida E os serviços Que são prestados Para a população Foda Bolsonaro Olá pessoal Hoje é dia 10 Dia de luta A gente Estamos aqui Fazendo esse vídeo Aqui Para Enfatizar A questão Fora Bolsonaro Fora Mourão Fora Congresso Corrupto Porque Esse governo Genocida Que não nos representa A gente tem que Derrubar ele Custe o que custar Então Companheirada Hoje é um dia histórico Para a classe Trabalhadora Que a gente Dá o contapé Inicial Para derrubar A desse governo Genocida Esse governo Miliciano Que O Bolsonaro É o principal Chefe Dessa quadrilha Então Hoje dia 10 É fora Bolsonaro Fora Mourão Companheiros e companheiras Nessa jornada de luta Que se inicia hoje Dia 10 de julho Estamos aqui Na porta da fábrica Para dizer para vocês Em meio a toda essa pandemia Causada Pela política Genocida Tanto do governo Bolsonaro Quanto do governo Romeu Zema De Minas Gerais Como dos prefeitos E como das indústrias Que coloca a nossa Classe trabalhadora Na linha de frente De contágio E também De morte Pelo Covid-19 A nossa central sindical Sexto Fem com Lutas Estará nas lutas Na porta das fábricas Pela garantia Dos empregos Do salário E do direito Mas também Estaremos na luta Com os servidores públicos Contra os ataques Do governo Zema E suas reformas E chamamos a unidade De todos os servidores públicos Para fazerem junto Uma grande luta Para derrotar Zema E colocar para fora o Zema Estaremos na luta também Com as ocupações William Rosa Mariam E Fábio Alves E contra os despejos Principalmente agora Na ocupação Fábio Alves Por isso Companheirada Estamos aqui na luta Com vocês E contamos com o apoio De todos vocês Para fora Bolsonaro Fora Mourão E fora Paulo Guedes E aqui em Minas Gerais Fora Zema Vai ficar eternamente Existimos Aqui será que se destina Mas quando tu me desce Da rosa até que linda Vem casa um homem lindo Que se a casa assina O menino infeliz Se nos ilumina Do povo tu Você é lágrima No destino Apenas a matéria É tão divina E era a mozola Manosa e taquita retina A cajuína Cristalina E teresina E existimos Aqui será que se destina Mas quando tu me desce A rosa pequenina Vem casa um homem lindo Que se a casa assina O menino infeliz Não se nos ilumina Do povo tu Você é lágrima No destino Apenas a matéria E a vida era tão fina E era o mozola E era o mozola Mundo Sem taquita retina A cajuína Cristalina E teresina E existimos Aqui será que se destina Mas quando tu me deste A rosa pequenina Lindo e que se a casa assina O menino infeliz Não se nos ilumina Tão pouco tu Você é lágrima No destino Apenas a matéria A vida era tão fina E era o mozola Mundo Se taquita retina Na cajuína Cristalina E teresina O menino infeliz O menino infeliz O menino infeliz Existe em você Aqui será que se destina Mas quando tu me deste A rosa pequenina Vem que a de um menino Que se a casa assina O menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco tuva se a lágrima não restira Apenas a matéria e a vida eram tão finas Que eravos, olhamos, nos intacta retina Da cajuína, cristalina, interessina Da cajuína, cristalina, interessina Da cajuína, cristalina, interessina Olá, estamos de volta Cajuína, na voz da cantora Cida Lobo Que acabamos de ouvir Encerrou o bloco anterior com a fala dos operários De vários setores, de várias categorias do país E foi mais uma das fortes apresentações culturais Aqui do nosso ato Já tivemos aqui a participação de trabalhadores Dos setores essenciais, da saúde, da educação Dos movimentos populares De luta contra as opressões e os operários Sem contar essas apresentações aí Que estão dando um show de fato Agora, a energia do nosso ato Vai ganhar mais um capítulo Que é com a participação da juventude Companheiras e companheiros Que compõem movimentos estudantis E da juventude filiados à nossa central Que também são ponta de lança Das lutas contra o Bolsonaro E estão na vanguarda das mobilizações Que tomam o país nos últimos anos Após as falas políticas Nós contaremos com a música de Amarildo Silva Artista presente em muitas lutas Dos trabalhadores e do seu parceiro Marco Trindade Vamos conferir E lembrando, pedir para que vocês curtam Comentem e compartilhem aqui Esse nosso ato Para fazer chegar A luta pelo fora Bolsonaro e Mourão A maior número de pessoas Ok? Então vamos aí ao nosso próximo bloco de falas Mesmo diante de uma pandemia Que aprofundou a crise econômica e sanitária no Brasil Já tendo milhões de desempregados E já somando mais de 65 mil mortes E mais de um milhão de infectados pelo coronavírus O povo segue mantendo um segundo de paz O governo Bolsonaro continua atacando a educação Atacando a saúde pública E fazendo com que os trabalhadores Tenham que se expor ao risco de se contaminar Porque tem que colocar comida dentro de casa Enquanto o governo não garante auxílio emergencial Para todo mundo Isso é um absurdo Mas também houve luta e resistência O movimento estudantil seguiu mobilizado Contra o governo Bolsonaro O movimento negro tomou as ruas Denunciando o extermínio nas periferias E o breque dos APs Com a greve nacional de entregadores Em várias cidades do Brasil Mostra um rumo para a gente De que nós precisamos fortalecer Uma alternativa de esquerda Que perpasse pela mobilização social Pois só isso vai fazer com que nós Possamos derrubar o governo Bolsonaro Por isso a gente convida todo mundo Para esse dia de mobilização Pelo fora Bolsonaro E pelo impeachment Olá, queria inicialmente saudar A todos vocês que estão assistindo Essa live no dia de hoje Hoje dia 10 Que é um dia muito importante De início da campanha unificada Pelo fora Bolsonaro Em um momento que no nosso país A pandemia está cada vez mais se agravando E os ataques aos direitos sociais E aos direitos trabalhistas não param É necessária a construção de uma frente Que reúna movimentos sociais Movimentos de combate às opressões Movimentos de organização dos trabalhadores E da juventude E nesse sentido Hoje o dia 10 Amanhã o dia 11 Com a plenária nacional Pelo fora Bolsonaro E o dia 12 Com atos em várias cidades do país São fundamentais e muito importantes É se apoiando Nos movimentos de resistência Que já estão acontecendo Que estão reocupando as ruas Como são as mobilizações Dos trabalhadores da saúde Como foram os atos antifascistas E antirracistas E mais recentemente Como foi o breque dos apps Que nós vamos caminhar No sentido de construir as condições Para a derrubada do Bolsonaro Nas ruas E é isso Esse é o recado do Afronte E a gente deseja para todos nós Um presente e um futuro Com muita luta e resistência Olá a todas e todos Essa nossa manifestação hoje É muito importante E para nós da juventude O significado de ser jovem E trabalhadora hoje no país É o de correr um verdadeiro risco de vida Porque ou nos matam de covid Ou de fome Ou de violência policial O Bolsonaro desde o início da pandemia Está dizendo que os jovens São menos afetados pelo coronavírus Isso não é verdade Hoje a gente vive uma situação no país Que a maior parte dos leitos São de jovens Infectados pelo coronavírus Além disso Hoje nós estamos nos postos de trabalho Mais precários Como é o caso do telemarketing Que foi considerado pelos governos Desde o início como serviço essencial Sem nenhuma garantia de proteger a saúde Desses trabalhadores E como os próprios entregadores de aplicativo Que fizeram uma forte paralisação nacional Com contornos internacionais E que escancararam o nível de precarização E de superexploração Que a juventude hoje está submetida Segundo uma pesquisa da Aliança Bike Em São Paulo o perfil dos entregadores É de ter até 22 anos 50% de todos os entregadores E 71% são negros Então essa é a realidade Hoje o desemprego Entre a juventude no país Está alcançando os níveis de 40% Uma situação absurda E como se não bastasse tudo isso A gente ainda se enfrenta Com a violência policial Que matou o jovem João Pedro Que nesse momento de pandemia Estava inclusive dentro de casa É por tudo isso E para defender a vida da juventude trabalhadora Que já deu Temos que unificar as nossas lutas E derrubar esse governo Bolsonaro Junto com o Mourão Já Não pensem que meu canto Faz só um canto De uma torre de marfim O meu canto é vida É carne viva É emoção É combustão O meu canto é ar É natureza É incêndio Furacão Meu canto é liberdade É passarinho É voo livre É saudade Meu canto é tristeza É agonia É melancolia É verdade O meu canto é fome É vontade Carolina de Jesus O meu canto é mais necessidade O meu canto é luz Que se apaga E é um frio deserto É o olhar do mais necessitado É cordão umbilical A fermentar A fermentar Meu canto é tristeza É agonia É melancolia É verdade O meu canto é fome O meu canto é fome É vontade Carolina de Jesus O meu canto é fome O meu canto é fome O meu canto é luz Que se apaga E é um frio deserto É o olhar do mais necessitado É cordão umbilical É um frio deserto Ei, gente, voltamos então Nós muito obrigada Pelas falas que nós tivemos Pelas intervenções E é isso que a gente espera, a gente espera que vocês também estejam gostando do nosso ato live para Bolsonaro e Mourão, porque o nosso objetivo aqui é dar espaço às principais lutas em curso no país diante do grave momento que a gente está vivendo, sob um governo genocida, inimigo da classe trabalhadora, então a gente espera que vocês estejam gostando. No próximo bloco, a gente vai ter fala de dirigentes do funcionalismo público. Esse governo é inimigo da educação, da ciência, do meio ambiente, da saúde, dos serviços públicos, uma das categorias que mais tem sofrido ataques nesse período, né? Por isso, a defesa desses serviços tão essenciais para a população também só pode ser a partir dessa luta do Fora Bolsonaro e Mourão. Nós vamos ouvir, então, declarações desses trabalhadores e das trabalhadoras. Em seguida, nós também vamos ter mais uma intervenção para nos emocionar, nos dar alegria com a manifestação que a gente vai contar com a presença do Zeca Baleiro e a apresentação de Boi da Quarentena, que foi, como ele mesmo disse, é uma música composta a dez mãos. Fiquem de olho! A pandemia da Covid-19 veio para aprofundar os problemas da classe trabalhadora. Em nome da economia, vidas podem ser perdidas. Temos um governo genocida, do qual as mulheres, principalmente as mulheres negras, são maiores vítimas. Elas, expostas à Covid-19, não puderam ficar em suas casas, cuidar dos seus filhos, pois precisam ir para trabalhar para os ricos. Também, como plano perverso desse governo, vem o desmonte do SUS e da Previdência Social, que garantem saúde e distribuição de rendas a famílias empobrecidas. São sistemas importantes para o combate da pandemia, né? Genocida, preconceituoso, racista, defensor de ideias ultraliberais, massacra a classe trabalhadora e o povo em geral. Beneficia os donos do capital. Por isso, os dias 10, 11 e 12 de julho serão grandes datas de mobilização de todas e todos para dar um basta. Fora Bolsonaro e Morão, já! Companheiras, companheiros, estamos hoje, dia 10 de julho, fazendo manifestações em todo o país contra a política de Bolsonaro. Esse governo vem aplicando congelamento salarial para os servidores públicos, reduzindo gastos com saúde e educação, com os serviços que deveriam estar sendo agora intensificados para combater, de fato, a pandemia do coronavírus, atendendo, sobretudo, a população mais carente do nosso país, os trabalhadores, os trabalhadores moradores de vilas, de favelas, da periferia das grandes cidades. Mas Bolsonaro não está preocupado com isso. Bolsonaro está preocupado em garantir o pagamento da dívida pública, em garantir a remuneração dos ricos e poderosos desse país e que se ralem os trabalhadores e aqueles que são mais pobres e que são miseráveis no Brasil. Então, nós achamos que já chega desse governo. É preciso botar para fora Bolsonaro, Guedes, Mourão, toda essa corja que aí está. E precisamos construir uma saída para a classe trabalhadora, mas uma saída que não se dá por dentro do sistema. É preciso unificar o conjunto da nossa classe e apontar num outro rumo, um projeto socialista para o Brasil. Os governos, governo federal, Bolsonaro, governos estaduais, diversos governos municipais, têm priorizado o lucro em detrimento da vida. Políticas estão sendo feitas para cada vez mais alavancar a economia para alguns. E a maioria da população, né, com desemprego, com condições desfavoráveis, dificuldades de acesso a crédito, dificuldades de seus direitos e a saúde pública, que vem sendo sucateada há anos, né, nesse país, mostra agora, nesse momento, duas faces. Primeiro, é ela, é o SUS, que está ajudando a segurar essa pandemia, graças, né, às diversas trabalhadoras e trabalhadores dos seus locais de trabalho, na linha de frente e nas áreas de gestão. Porém, esse mesmo SUS, que foi tão abandonado nesses anos, tão desvalorizado, e é o SUS que hoje segura e ajuda a salvar vidas, ele está sendo mais uma vez atacado por falta de recursos, por falta de verbas. E mais, as condições de trabalho hoje são péssimas. O Brasil, provavelmente, é um dos países em que mais morreram profissionais da área da saúde devido à pandemia da Covid-19. O Brasil, hoje, né, teria que ser resgatado. Então, conclamo, né, para acabar com essa política genocida, para que a gente volte a ter uma saúde de qualidade, para que a gente possa viver dignamente, tem que ser mudado, é na política. E, nesse momento, o governo genocida de Bolsonaro, de Mourão, tem que ser para fora. Brasileiros, estamos atravessando um tempo difícil, né, enfrentando aí uma pandemia mundial, né, sabemos que o mundo inteiro está se precavendo e nós vemos o nosso governo, né, pouco se lixando para o que está acontecendo no país, já visto que hoje mesmo já foi constatado que ele é positivo ao coronavírus. Não sei o que agora eles vão dizer, mas eles não estão preocupados com as mortes acontecendo no nosso país. Mais de 60 mil pessoas, 65 mil pessoas já morreram no Brasil, né, e o governo tentando aproveitar-se da pandemia para, como se diz o ministro do Meio Ambiente, para passar a boiada, aprovar todas as reformas que tiram o direito dos trabalhadores. E não é essa a nossa política. A nossa política é fora Bolsonaro, fora Mourão e quarentena geral de 30 dias para que voltemos a ter a nossa liberdade e voltarmos ao nosso trabalho e voltarmos a recuperar a nossa economia. Mas só com a quarentena que nós sairemos dessa crise de saúde. Fora Bolsonaro e Mourão. Obrigado. E companheiros, neste momento, a luta em defesa da vida da nossa classe é a luta prioritária. Por isso, não vamos aceitar os decretos de governadores, de prefeitos, além do presidente da República, de retorno ao trabalho daqueles que não são de atividade essencial. Vamos, neste momento, lutar pela quarentena remunerada de 30 dias e lutar até a derrubada deste governo, fora Bolsonaro e Mourão. Sou o Franklin, diretor do CIDAB. Hoje, 10 de julho, dia de lutas, de protestos, de mobilizações em todo o Brasil. Dia do povo brasileiro se indignar, se revoltar, se rebelar contra um governo que não tem nenhum compromisso com a vida e nem com o povo. Fora Bolsonaro, fora Mourão. Já é mês de junho E só se ouvem gemidos, matracas e paneirões Na sombra dos candeeiros Ah, meu São João Proteja e guarde o novilho De peste, tortura e rilho Ah, meu São João Proteja e guarde o novilho De peste, tortura e rilho Eu, São João Vê se nos ilumina E não consinta a nossa festa fracassar Oi de caramba, de Maria Firmina Proteja e guarde a cultura popular Oi de caramba, de Maria Firmina Proteja e guarde a cultura popular Se no terreiro as luzes vão se apagando Olha as estrelas no céu teimando em brilhar Quem me avisou foi São João Se nesse ano eu não brincar É coisa passageira, uma bolha de sabão Quem me avisou foi São João Se nesse ano eu não brincar É coisa passageira, uma bolha de sabão Só vou sair meu São João Pra anunciar Olha, capitão do mato A tua língua eu vou tirar Lá em Brasília Antes de chamar doutor Vê se bota na internet A surra que tu levou Lá em Brasília Antes de chamar doutor Vê se bota na internet A surra que tu levou Meu São João Vê se nos ilumina Viva! Valeu! Bom, acabamos de ouvir aí o Zé Cabaleiro Uma ótima surpresa Estão gostando? Bom, obrigada aí aos grandes artistas Vai ter mais maranhense ainda, hein? No nosso ato de hoje Daqui a pouco eu aviso Obrigada a esses grandes artistas Pela gentileza aí de ceder o seu trabalho Pro nosso ato desta sexta-feira, dia 10 Dia de jornada de lutas Pelo Fora Bolsonaro e o Mourão Estamos nos aproximando do final do nosso ato E pra dar a dimensão da luta internacional Da classe trabalhadora Teremos agora um bloco de falas Sobre a situação internacional E campanhas de solidariedade Que contam com o apoio da CSP com lutas Se os ataques da burguesia E seus governos são praticamente os mesmos Em vários países A nossa luta também tem de ser Também unificada Em seguida, então Nós vamos entrar com a força Do grupo de rap Gíria Vermelha Maranhão Como eu já tinha antecipado Mais uma vez aí Mostrando a força da luta de classes E dando energia aqui nas nossas veias Ok? Então vamos aí ao nosso próximo bloco de falas internacionais Oi pessoal da CSP com lutas Parabéns por esse dia De mobilização contra o Bolsonaro Dia 10 de julho A Rede Sindical Internacional de Solidariedade de Luta está com você Pela luta do povo brasileiro Da classe trabalhadora brasileira Contra o Bolsonaro Vocês estão enfrentando Um dos símbolos para o mundo inteiro Do capitalismo mais selvagem Com uma política neofascista Que é muito importante Que vocês consigam Um dia de mobilização forte Com greve em todas as fábricas No país inteiro Muita força E a Rede Sindical Internacional de Solidariedade de Lutas Todas as nossas organizações Membro da rede Estão com vocês Força! Abaixo Bolsonaro Abaixo Morão Força! Conheça as campanhas internacionais da CSP com lutas Chicago A CSP com lutas participa da campanha internacional E conclama pela ampliação da solidariedade Ao companheiro Eric Slater Condutor de ônibus em Chicago Nos Estados Unidos E demitido no último dia 7 Por organizar os trabalhadores Para apoiar as manifestações contra o racismo Chile Exigimos a liberdade dos 2.500 presos políticos Da Revolução Chilena Chamados de primeira linha Eles foram presos por garantir as manifestações Frente à violência policial A CSP com lutas participa da campanha pela libertação dos presos políticos chilenos E apoia a Revolução Chilena Fora Pinheira Sebastián Romero A nossa mensagem especial ao companheiro Sebastián Romero na Argentina Lutador argentino que está preso por protestar contra a reforma da Previdência em dezembro de 2017 Perseguido pelo governo de Maurício Macri Foi preso no Uruguai há 40 dias e deportado para a Argentina A CSP com lutas exige liberdade para Sebastián Romero E todos os presos políticos argentinos Os tiros que acertaram Marielle Acertou cada um de nós Uma conseguiu ser em casa e a outra foi assassinada Marielle, mestre boa, quilombolas indígenas Em favela, não espera Quem miguela, se revela Promotora, vai revela Quem mandou matar aquela Condomínio de luxo Deixa entrar o bruxo 58, astuto 65, vai fundo Delegado, faz junto Seu brasão tá sujo Ô porteiro cisudo Viu tudo Que cês vão dizer agora Qual mentira Vê se cola Aí cinco Da cartola Aí cinco Morro estoura Vero Chile Seu modelo Pinochet De espelho Ô Tuchê Qual foi mesmo Tão com medo Sua gente não é gente como a gente Nossa gente não tem medo de sua gente Se laranja alimenta a presidente Nossa alma tem palmares presente Tem que heróis Que apertou Tem que heróis De assessor Superman de playboy Pô Que heróis vazou Entrega a Fetobras Entrega a Eletrobras Entrega pra evitar se entrega Satanás Nacionalismo fake É melhor ser governado por face Joga o celular fora pô Cata o áudio do condom Meio ambiente preservou Quem fez menos cocô Aqui pra favela a morte Emancipa o gueto Depois da sorte Dezenove Motivo pra tentar com a morte Dezessete Verdade Extraída Enxoca Ouvir dezenove Deboche Atleta é o teste Mentiras e sorte Fazendo subir e decolar as mortes Fazendo cair o meu ódio Sobe Cê quer dominar Então teste Debo fake Big Mac Cê quer avançar Mas não morte Então vai Big Mac Toce Toce Retorce Procuro Mas não vejo Não sei se era Funga Ou se era Percebejo O palhaço não fabrica mais piada A plateia tá ficando irritada Olho cru derramado Não tem graça O nordeste tá querendo tua carcaça Bola dividida Gangue dividida Assume laranja O que é melhor? Hamburgo e frita Preciso respirar Se ar nos espida Melhor você vazar Amazônia fica madeireira é seu parceiro Índia é um trago em tua história Teu discurso estimula Mortes Tipo Paulo Ninho de Arariboia Homens Brancos Burgueses Patéticos Controlado igual robô Popô Quem discriminou Aidético Morfético Sádico Racista Enfático Verme por verme Rato por rato Tudo amarraremos no saco Tua gangue foi além do limite Clã Cargo cabide Paco Clã da covid Somos melhores no apetite Gente negra Humilde Classe operária em riste Vamos ver que decide Sobre esses ou alchevitos E diga sim A quem nos quer acolher Mas se for pra nos prender Diga não Ninguém vai ser torturado Com vontade de lutar Ninguém vai ser torturado Com vontade de lutar O que você ouve que diz A quem nos quer acolher A quem nos quer acolher Ao que você ouve que diz A quem nos quer acolher E aí, galera, a gente acabou de assistir o clipe Soviets ou Auschwitz, né, do grupo de rap Gíria Vermelha. E em meio a uma das maiores crises da história do capitalismo, o Gíria Vermelha alerta sem meio termo, expressando aí as alternativas do atual revolução ou contra-revolução. E a gente está chegando ao fim do nosso ato, nosso ato live, e agora nós vamos ouvir uma palavrinha do Atinagoras Lopes, que é dirigente da Secretaria Executiva Nacional da CSP com lutas. Ele vai fazer a última fala da nossa atividade para fazer um balanço dessa jornada de lutas que está iniciando hoje e que aponta para as tarefas que nós teremos pela frente. Então, a gente agradece a todas e a todos que nos acompanharam, as entidades que fizeram parte desse movimento aqui, quem fez publicação cruzada, quem curtiu, comentou. A íntegra dessa live, em breve, vai estar disponível no canal do YouTube da CSP com lutas. Então, se você chegou agora e perdeu, pode assistir lá que você vai encontrar tudo na íntegra. Isso mesmo, Jamile. Obrigada pela parceria neste final de tarde, né, para a apresentação deste ato da CSP com lutas pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Quem sabe teremos outras oportunidades de trabalhar juntas. Agradecemos a todos os dirigentes e ativistas que enviaram vídeos, né, para a realização desse ato e os artistas que cederam as suas obras. A jornada de lutas começou hoje com muita força. Daqui a pouco, às 20 horas, teremos o panelaço pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Chamamos todos a participar. E a programação segue neste sábado, com a plenária nacional virtual, pelo Fora Bolsonaro. E no domingo, já há atos convocados em várias capitais e cidades do país. Acompanhe pelas redes sociais da CSP com lutas a cobertura dessas atividades e no nosso site também. Nós vamos ouvir agora a fala do companheiro Atinágoras Lopes. Até mais. Companheiros, companheiras, esse dia 10 significa para nós um ponto de largada de uma grande jornada. uma jornada que venha, de fato, nos permitir a defender a vida. E para defender a vida, com uma quarentena geral, de 30 dias, com pelo menos dois salários mínimos por família, já era para ter acontecido há muitos dias aqui nesse país. O problema é que o governo Bolsonaro é um genocida e agora os governadores dos estados também estão cumprindo a tarefa de abrir a guarda e empurrar toda a classe trabalhadora para vala comum, obrigando a gente a trabalhar como fizeram sempre com a classe operária, no mundo e aqui. Portanto, o Fora Bolsonaro e Mourão, a defesa de 30 dias de quarentena geral com emprego, renda, é decisivo. E este dia, este ponto de partida, é, de fato, para nós, alimentado pela força da explosão da luta dos Estados Unidos contra o racismo, em honra ao Jorge Floyd e, assim como foi o exemplo das torcidas organizadas que estartaram aqui o processo de mobilização, bem como os nossos camaradas, companheiros e companheiras, entregadores de aplicativo. Eu queria me dirigir a todas as organizações do movimento, em nome da CSP Comutas, dizer, esse dia foi muito forte, mas ele poderia ter sido mais forte. Essa jornada, portanto, pode se fortalecer amanhã com a plenária e ela tem que marcar um novo dia de mobilização, porque do jeito que eles estão fazendo conosco, eles nos obrigam aqui, no meio da pandemia, com 1 milhão e 600 mil infectados e 70 mil mortes, eles nos obrigam a talvez ter que lançar a mão até de uma greve geral para defender a vida. Portanto, companheiros, companheiras, saudação. E uma coisa a mais, nós não encerramos ainda o dia de luta. Vamos juntos e não esqueça, daqui a pouco, 20 horas, panelaço, fora Bolsonaro, fora Mourão, e na quebrada vai ter foguetarço. Vamos juntos, companheiros e companheiras, a luta até a gente conseguir um mundo justo, fraterno e igualitário. O socialismo, sempre. Técnicos auxiliares de enfermagem e enfermeiros representam mais da metade dos profissionais de saúde contaminados por coronavírus no país ou com suspeita da doença. A economia não pode parar. Nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e passando a goiada. Mais de um terço afirma que perdeu toda a renda durante a pandemia. A batalha contra o vírus e também contra a fome. ...para pedir atenção sobre um problema que cresce a cada dia, a falta de benefícios trabalhistas. A esta hora se registram protestas contra a gestão do governo do presidente Piñera em Chile ante a paz. ...pela defesa da reestatização da Embraer, ele justamente acontece no momento onde a empresa viveu um das maiores crises da sua história. O governo federal transformou assim... O caso de George Floyd, a morte de mais um homem negro... ...para falar agora do menino João Pedro... Até que um brasileiro tem que ser escutado. Ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, acessa. E não acontece nada com ele. Fora Bolsonaro! Assassino! Fascista! Fora Bolsonaro! E aí ... ... ... ...